Polaris é uma mulher trans. A jovem pontinovense de 20 anos conta que desde a infância já se sentia diferente. Foi por meio de um vídeo de uma criadora de conteúdo trans que ela também se entendeu como uma pessoa transexual. Desde a infância eu sempre reparei que eu era um pouco diferente das pessoas. Eu queria ficar brincando com as meninas, eu chegava em casa e queria assistir Barbie, mas eu pônei e coisas do tipo. Mas nessa época eu não sabia que o termo trans existia, então eu só pensava, tipo, sou uma pessoa diferente. Aí quando meu irmão se assumiu gay, eu falei, ah, então deve ser isso. Só que mais pra frente eu percebi que não era isso. Eu gostava de meninos que meu irmão gostava, mas eu não me sentia confortável com o meu corpo. Eu não me sentia bem vestindo roupas masculinas, nem nada do tipo. Aí eu fui percebendo, eu encontrei um vídeo no YouTube que tinha uma menina que chamava Mindy Kenji, e aí ela pegava e falava sobre o fato dela ser trans e tudo mais, e eu falei, pronto, é isso. Quando eu vi o vídeo dela eu falei, nossa, não tem termo melhor pra me definir. Uma grande questão envolvendo pessoas trans é o nome social, ou seja, o nome pelo qual a pessoa escolheu ser chamada. Dados da Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais, ARPEN, indicam que em 2023, quase 4 mil pessoas fizeram a mudança de gênero no registro civil no país. Polaris já fez a alteração dos seus documentos e conta as dificuldades que enfrentava antes. Eu evitava muito ir em eventos e em festas, porque eu ia ter que apresentar a minha identidade, e aí nessa hora ia gerar um certo constrangimento. E aí a pessoa ia ficar, uai, mas você não falou que o seu nome é tal? Por que aqui está esse nome? E aí gera esse questionamento, gera um certo desconforto. E em hospitais e afins também é meio complicado em relação a isso. Outra grande questão para as pessoas trans são os atendimentos em estabelecimentos de saúde. Em hospitais em específico é muito importante eles terem esse preparo, porque senão vai fazer com que as pessoas não queiram ir no hospital. Eu, por exemplo, eu antes de trocar alguns documentos, eu evitava, não queria ir. Eu ficava com medo do meu nome aparecer lá no telão, aí apareceu meu nome morto e eu tenho que levantar e falar Ah, sou eu. E aí gera aquele constrangimento, porque todo mundo que está na espera vai olhar para você e falar Uai, não apareceu um nome masculino ali? Por que a fulana levantou? Além disso, é muito importante que após o nome social ser incrementado nessas instituições, o pessoal está respeitando essa parte, ter muita atenção aos pronomes. Porque, por exemplo, teve alguns médicos que meus documentos já estavam trocados, mas a partir do momento que eu pegava e falava que eu era uma pessoa trans, começava me tratando masculino. Estava me tratando feminino até ali. Eu falei que eu era uma pessoa trans, começou a me tratar com indiferença, com um certo distanciamento de mim e, além disso, com os pronomes errados. Lucas é o irmão mais velho da Polaris. Ator, advogado e militante da causa LGBT, ele pontua que a legislação já garante os direitos das pessoas trans. Agora, falta que os profissionais sejam capacitados para realizar esses atendimentos. Eu acho que é uma questão de formação de pessoal, sabe? Porque a gente já tem todas as regulamentações necessárias a nível federal para que o nome social seja respeitado em todas essas instituições. Mas não adianta que exista uma resolução, não adianta que exista uma decisão. Se as pessoas que estão ali no dia a dia, se as pessoas que estão ali no atendimento primário não tiverem essa formação sobre a inclusão e utilização do nome social. Porque aí você barra o atendimento logo na Secretaria da Unidade Básica de Saúde. Porque se essa pessoa chega e logo ali ela já é desrespeitada, ela não chega nem até entrar para o consultório do médico, porque ela não vai voltar naquele lugar. Então a gente precisa ter um movimento constante de formação dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde, de todas as instituições no geral. E conversando com pessoas que atuam no SUS, conversando com pessoas que atuam na rede municipal, na rede estadual de ensino, isso é muito dificultado. Não existe um formulário, um requerimento simples para que pessoas trans no primeiro dia de aula, na primeira consulta com o médico, solicitem isso, sabe? A gente precisava que isso fosse institucionalizado dentro desses lugares para que tudo fosse feito da forma mais rápida e simples possível, para evitar maiores desgastes. Porque sem acesso à saúde, sem acesso à educação, essas pessoas são jogadas ainda mais para a marginalidade. E a gente precisa reverter essa situação urgente. Outro grupo que também sofre com as falhas de atendimentos em instituições de saúde são os autistas. Um dado da ONU de 2010 estima que o país teria pelo menos 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Benjamin, de 2 anos, é filho da Poliana e foi diagnosticado com autismo. Os primeiros sinais do bem foi eu que comecei a observar, foi logo quando ele fez 10 meses. Ele começou a apresentar algumas estereotipias que eu não sabia que eram estereotipias. Alguns comportamentos como o fato de ele não ouvir o chamado, ele não olhar para mim. O flapping, que é o famoso bater de mãos. Mas eu não conhecia muito o autismo, porque eu estudei na faculdade, mas foi muito superficial. E eu comecei a pesquisar. E eu, por minha conta, decidi levar o Benjamin numa neuropediata lá em Viçosa e veio o diagnóstico. No dia que eu ia dar consulta, a Neuro falou comigo assim, Ô mãe, você já sabe, né? Eu falei, já. Eu já sabia que ele era autista. E para mim foi uma leveza, porque eu queria um norte do que fazer, eu não sabia de nada. E aí eu comecei a correr atrás das terapias. Hoje o Benjamin faz fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia e ecoterapia. Então, foi através desse diagnóstico precoce que hoje eu colho muitos desenvolvimentos dele. Poliana relata que ela e outras mães enfrentam dificuldades de atendimento em hospitais e unidades de saúde. Mas a gente tem reclamação de atendimento em hospitais e PSFs, que são UBS. E eu já tive um episódio recente, num hospital, da dificuldade da prioridade. A gente sabe que a lei municipal existe, dá prioridade em todos os locais de Ponte Nova. Mas, infelizmente, na rede de saúde é o que mais a gente está tendo dificuldade. Eu tive que esperar, tive que brigar, brigar mesmo. Eu acho que eu sou vista como a barraqueira dos hospitais, mas é um direito dele. E de todas as mães brigarem por isso, porque é uma lei, isso tem que ser cumprido. Mas, assim, eu já vi uma diferença depois que foi até a Câmara, uma das reclamações. E eu vejo que eles estão com o intuito de ter uma melhoria. E isso é muito bom, sabe? Isso é muito benéfico para nós que somos familiares e para as crianças também, né? Poliana também tem contato com várias outras mães atípicas. E conta que o número de diagnóstico do TEIA em Ponte Nova vem aumentando. Aqui em Ponte Nova tem muitas crianças, principalmente em investigação. Essa semana passada, são três mães que entraram em contato comigo que os filhos foram diagnosticados com TEIA. E são crianças na faixa de um ano e pouco. Então, hoje, o diagnóstico está sendo cedinho, graças a Deus. Mas, a pesquisa mesmo fala que a cada 36 crianças, uma é autista. Então, a tendência disso é aumentar. Mas, em Ponte Nova, o número de crianças com autismo, de adultos recebendo o diagnóstico tardio, está muito grande. Está cada dia maior. Tchau.